Gente, resolvi vir na Dollar Tree. As duas dormiram. Vou ter que esperar um pouco pra gente poder ir. Esperar elas dormirem, sei lá, acho que uns 20 minutos pelo menos. Oi, gente! Pessoal, as meninas acabaram de acordar. Fiquei uma hora esperando, gente. Mas a gente tá indo lá na Dollar Tree. Eu vou gravar tudo pra vocês. Já tem uns dias que eu não venho aqui. Mas eu vim fazer umas compras de coisas que acabaram lá em casa mesmo. Tanto aqui quanto no mercado depois. Mas eu fui mostrar tudo, tudo, tudo. Vamos ver novidades também, tá bom? Não esqueçam, por favor, de deixar seu like e se inscrever se você não for inscrito. Beijo, vamos lá! Eu! Deixa eu ver, gente. É formiga, eu! Ah, é, gente. Vocês sabem que ela adora inseto, né? Então tudo que ela acha que é pra inseto, ela quer levar. Esse aqui a mamãe levou pra você um desses. Ah, esse aqui é pra guardar formiga mesmo, gente, ó. A mamãe levou esse pra você, não levou esses dias? Vamos lá, o que interessa? Vamos? A gente veio ver, gente, o que... Oi, meu amor! Insetos. A gente vai buscar os insetos, né, gente? Chloe tá aqui, acordar depois de um... Daqui a pouco a gente vai buscar, tem muita gente ali, tá? Eu tô gravando no sábado, hoje é um pouquinho cheio, sabe? Aqui, mas eu entrei num setor aqui que não tem quase ninguém, já pra dar uma olhadinha. Aqui sempre tem coisas legais nessa parte de vela aqui, ó. Às vezes aparece essa aqui, que bonitinha. Coloca a vela, fica iluminado. Às vezes tem umas coisas muito legais aqui, gente. Por um dolinho, ó. Olha esse que lindo. Ai, eu quero, na verdade, comprar uns potinhos, que é pra colocar as minhas cebolinhas, pra elas crescerem. Tipo esse, ó. Esse aqui é de vela, claro, né? Dá pra ver que é de vela. Faz uns potinhos assim, ficariam legais, sabe? Esses potinhos aqui, ó, é pra vela, mas ele é igualzinho um vasinho de fio, tá vendo? E eu quero colocar minhas cebolinhas, então eu acho que eu vou levar uns três potinhos desse, ó. Pra colocar. Muito lindo. Foi, vida. Ah, esse eu vi. Esse aqui é um óculos pra nadar, pra mergulhar. Cadê? O que você queria mostrar pra mamãe? Nossa, mamãe. O que que é? Vamos ver, gente. Ela quer mostrar alguma cor. O que foi? O que que você quer levar, mamãe? Ah, gente, é o balão. Você quer porque a mamãe leva desse? Ok, mamãe. Então vamos... Então tudo bem. Eu vou levar esse. Esse aqui, sabe o que que é, filha? Com as cores da bandeira dos Estados Unidos. Com essas cores aqui, ó. Com as cores da bandeira. Esse aqui é pro 4 de julho. Ah, de julho. É, vou levar, tá bom? Vou pegar, gente, sabonete lá pra casa que acabou. Então, olha, tem dovo aqui. Que bom. Vou levar dois desse. Dois desse aqui, ó. Que é o tradicional. E vou levar dois desse pra pele sensível também. A caixinha clássica de lencinho de papel que eu sempre levo também. Vou levar. Ó, tudo bem o mesmo. 175. Eu gosto muito desses lencinhos. Gente, hoje realmente tá um pouquinho difícil de gravar. Tem bastante gente aqui. Consegui entrar no corredor que tá vazio. Mas hoje tá todo mundo comprando, viu? A Camila acha umas coisas, gente. Tá legal. O que que é isso? É surpresa. Ó, tudo essas coisinhas de surpresa que você abre e tem um brinquedinho lá. Não vi lugar nenhum. Ela acha. Eu vou levar, gente, uma dessa esponjinha aqui, ó. Que a minha tá pela hora da morte. Ó, que bonitinho. Meu Deus, que porquinho. Que coisa mais fofa. Ó, tem amarelinho com patinho. Mas eu não quero assim. Eu quero esponjinha, sabe? Não queria essa com esses trocinhos. Eu não sei porque eu não gosto dessa com esses trocinhos. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, essa aqui, ó. Simples assim, ó. Tá vendo? Vou levar uma dessa azulzinha. Eu quero uma azul. A vibe do azulzinho. Ó, vou levar essa aqui, gente. Um dolinha maravilhosa. Adoro essa esponjinha. E tem essas grandonas, assim, ó. Pra você passar nas costas, sabe? Muito bom. E essas aqui que vocês viram. Gente, tem até massageadorzinho, ó. Que legal. Ó, essas aqui. Que é um escovão. Como se fosse um escovão, né? Tem esse negócio aqui grandão. E aí tem a esponja, ó. Pra você passar nas costas. Muito legal. As toalhinhas aqui, ó. Até boas, assim, branquinhas. Às vezes eu quero limpar alguma coisinha lá em casa. E é legal, sabe? E essas assim, tem branca, ó. Tem de outras cores cinza, assim. Ó, muito bom. Nolinha, gente. Tô achando que eu ia levar umas duas dessa. Não sei se eu levo essa. Ó, tem que cinza. Ah, essa aqui é aquelas que é bem... Eles se lavam com essas toalhas aqui. Passa assim, esfrega no corpo. Eu não gosto. Eu prefiro me espegar com esponja mesmo. Vou pegar duas dessa aqui, branquinha. Esqueci de pegar aqui, gente. Tô voltando pra pegar. Creme dental, que acabou lá em casa. O nosso mesmo, sabe? Deixa eu ver. Eu gosto desse, ó. Esse aqui que é o tradicional mesmo. Mas tem uns diferentes aqui, ó. Deixa eu ver. Tem esse. Vou levar um desse. Vou levar esse. Oi, amor. O nenenzinho. Ah, é do neném. E escova o dente. É, escovar os dentes do nenenzinho, gente. Ó, o que ela achou? Aquela escovinha de dedinho. Isso aqui é tão bom. Escovar o dente quando a criança tem que... Sabe? Pouquinho de dente é maravilhoso. Até pra escovar os dentinhos de trás. Isso aqui é ótimo. Enfim, gente. Vou levar essa. Vou levar essa daqui, ó. 60%. Gente, olha o que eu achei aqui da Elf. Um lip balm tint. Olha que legal. Vermelho. Tô com vontade de levar pra testar. Porque esses lip balm tint, assim, ó. É bom que eles duram mais tempo na boca, né? Quando tem a corzinha. Ah, muito legal. Quem sabe seja pior. Um pacotinho desse de lenço removedor de maquiagem. Que o meu já tá acabando. E eu adoro esse aqui. Ele não remove, assim, maravilhosamente bem. Mas ele tira. Tira o suficiente. E ele não arde meus olhos. Que a maioria dos... Arde meus olhos, gente. E esse daqui não. Ele é maravilhoso. Eu uso o soco aqui que a Camille me trouxe, gente. Um lip gloss em formato de caminha. Olha que fofinha. Também vou levar um desse, gente. Acho que acabou ali pro meu corpo. Isso aqui, ó. Ele é muito bom. Vou levar um de detergente. Ó. Desses aqui. Vou levar uns três. Vou pegar um de cada um desse aqui. Um desse amarelinho. E um verdinho. Esses três. Aqui tem umas garrafinhas de água, assim, ó. Vem seis garrafinhas por um dólar. Essa daqui dá na Estlê. Água mesmo, né? Eu vou levar uma dessas. Às vezes a Camille quer ir pra pré-escola. Quer ir pra um passeio e tal. E aí eu prefiro que essa daqui que é com lacre, sabe? Então eu vou levar uma dessa também. Esses dias eu peguei desse aqui pra Camille, ó. Ela adorou esse aqui pra levar pra escola. Então eu vou levar uma caixinha dessa pra ser mãe. Essa caixinha aqui desse biscoitinho. Que é umas baleinhas de cheddar. É bem gostosinho também. Ela gosta. Vou levar. Gente, uma coisa que eu ia falar com vocês sobre essas comidinhas aqui, ó. Que eu compro. Aquela baleinha e tal. Todas essas marcas vocês encontram nos mercados grandes, tá? No Walmart, todas essas. Algumas pessoas me perguntam assim. Ah, Carol, você confia na procedência das comidas do Dollar Tree? Gente, geralmente eu só compro o que eu conheço. As marcas que eu já conheço. Que eu já compro em outros mercados. Porque a diferença é que aqui as caixas são menores. Por isso que é vendido por um dólar. Que são tamanhos menores. Entenderam? Então, assim, não é que é de má qualidade. É porque realmente é um tamanho acessível. É só isso, tá? Vou pegar também, gente, essas caixinhas aqui desse suco. A Camila levou pra escola esses dias. Ui, deixa eu ver se eu consigo pegar. Gente, ai meu Deus. Eu ando sem tão baixo. Vendo esse daqui, ó. 100% suco e tal. E, ó, não tem açúcar. Gente, esse suquinho é uma delícia. É uma delícia. E a Camila gostou. Vou levar duas caixinhas dessas, ó. A Chloe também. Aqui tem essas latinhas de água de coco. Elas têm coco dentro. Esses pedacinhos. Só que elas não são boas. Elas têm muito açúcar. Com sabor bem artificial. Então, essa aqui eu não recomendo. Mas olha o que tem hoje aqui. Já ri. Hoje eu vou levar esse trem aqui pra experimentar. Gente, da outra vez eu vim aqui. E eu mostrei pra vocês. Esse de açaí blueberry. Que é coberto com chocolate. Eu não levei. E hoje eu vou levar pra experimentar. Vou levar, gente. Um dolinho, ó. Açaí? Como assim? Vou levar a filha, gente. Vou pegar aqui, ó. Duas caixinhas de outro tipo de pilha. Deixa eu ver. Vem dois, quatro. Ó. Vem oito. Oito pilhas ali daquela. Essa pequenininha aqui eu vou levar uma. Ai, gente. Olha só o que tem aqui hoje. As luvinhas do limãozinho. Eu tava procurando. Ó. Então, eu achei aqui a luvinha. Que demais. E também tem esses aqui, que é um porta-panela. Então, eu vou levar um desse e uma luva. Ai, que fofinha, ó. Claro, gente. Toda vez eu venho aqui, tenho que levar o que é papel toalha. Não quer demais. Lá em casa, a gente tem que fazer aqui. A gente usa muito isso. Vocês não têm noção. Muito, muito, muito pra limpeza no apartamento. Quando eu vim procurar essas coisas assim, transparente, ó. Nunca acho. Olha, hoje tem um monte de coisa transparente aqui. Desses de colocar na geladeira pra organizar. Eu comprei tudo caríssimo, transparente. Aqui, hoje tá de um dólar. Tem. Hoje tem. Os potinhos, ó. Gente, tem tudo aqui. Tem alguns branquinhos também. Hoje aqui não tá tendo pão. Ó, não tem. Vou pegar no mercado. Eu vou daqui a pouquinho não passar no mercado. Tem esse aqui de hot dog, ó. Eu levo de hot dog. Tá tão fácilzinho, gente. Tá bem novinho. Não sei se eu levo desse ou se eu não levo. Olha o que tá tendo aqui. Forminha de alumínio. Eu vou levar, gente. Ó, acho que são... Deixa eu ver se é uma ou só? Acho que é uma, é. Não, são duas por um dólar, tá vendo? Ó, vou levar duas. Esse aqui é muito bom. Ó, muito, muito bom. Vou levar também, gente, atum. Deixa eu ver se esse aqui é. Tá vendo esse atum aqui em água. Vou levar dois. Duas latinhas aqui, ó. Papel alumínio desse. Lá em casa só tem um, tá acabando. Gente, tem essas aqui que é tipo de barro. Ah, mas tem um furinho, ó. E a minha eu tô colocando em água. A... Como é que é o nome? A minha cebolinha. Então eu vou levar esse aqui, não. Vou levar aqueles de vidro mesmo que eu peguei. Aqui tem uma parte de coisinhas assim de vidro. Ó, potinhos. Tem vários, bem legais. Esse aqui é bem bonitinho. Olha, gente, é vidro mesmo. Que lindo. Tá bom. Gente, uma coisa que eu nunca mais vi nesses Dollar Tree é creme de leite. Eu sempre via. Sempre. Numa coisa que não faltava. Eu tô achando que aumentou de preço, sabe? E aí não tá sendo mais vendido aqui, claro, né? Porque, na verdade, o mesmo tamanho no Walmart era R$1,49. E aqui é um dólar, então tinha uma coisa errada, né? E tá vendendo bem barato mesmo. Agora eu vou pegar arroz também. Lá em casa já tá acabando. Vou pegar três pacotinhos. Vou levar um pequenininho desse aqui, ó. Que é um amaciante. Nem porque eu uso na roupa, não. Esse aqui eu uso pra fazer limpeza na casa. Tipo, pra limpar sofá, sabe? Parte do sofá. Gente, isso aqui limpa, que é uma maravilha. Deixa super cheirosinho. Eu adoro. Quer dizer, apesar de que tem esse, tem o Tyler e tem o Down. O Down é tão bom. Acho que eu vou levar o Down, gente. Que é mais cheiroso. Oi, amor. Esse aí é Fly. Fly. Oi, gente. Chegamos onde a Camille queria. Nos insetos. Ela tava o tempo todo impedindo esses insetos, gente. Qual que você achou, mãe? Você achou Fly? Qual mais você achou? Fly. Ela pegou esse aqui, ó. Também. Vê quando a gente acha. A gente acha aqui, né? E negou. Uhum. Jogo de sapinha de boneira. Olha que lindinho esse, gente. Que fofo. São giz de cera do Rei Leão, da Disney, ó. Que lindo. Tem 24 caram e 20 giz de cera pra caramba. Ai, tão bonitinho, gente. Turundolinha. Só tem dois. Muito fofo, né? Pode fazer coleção. Olha, gente. Isso aqui é muito legal. O que a Camille achou? É um livrinho. Tem vários livrinhos, né? Pra criança. Ó. E esse aqui, ele tem lições mesmo. Enquanto da escola, ó. Tá vendo? Pra escrever, ó. Pra quem tá aprendendo. Escrevendo a idade dela mesmo. Ela tem várias atividades que ela tá fazendo em casa. Agora nas férias. Mas, olha. Muito legal. Muito coloridinho. Bom, gente. Ó. A gente terminou aqui. Já teria bastante coisa. Vou pro caixa. Agora já estou aqui no caixa. Vou pagar. E aí, chegando em casa, eu mostro tudo pra vocês. Eu comprei quanto que deu, tá bom? Bom, meus amores. Então, eu cheguei lá da Dollar Tree, ó. Aqui já tem bastante coisinha que eu coloquei. Volto a guardar. Tem a maioria aqui. Essas coisas aqui são do Walmart, que eu também passei lá. Mas eu vou... Essa aqui já é coisa pra outro vídeo. Então, ó. Eu peguei aqui bastante... Gente, eu peguei muita coisa na Dollar Tree hoje, viu? Bastante coisa mesmo. Ó. A lista aqui ficou bem grande. Deu 45 dólares, né? Foram 45 itens. Mais 2,56 de taxa. Ficou 47,56. O valor total por todas as coisinhas, tá? Ai, tô tão feliz que eu achei isso aqui, gente. Gostei muito. Então, olha isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado hoje de ter ido comigo na Dollar Tree. É... Me desculpa. Eu não sei se o vídeo ficou bom, assim. Porque ela tava bem cheio hoje lá. Mas eu espero que tenha ficado bom pra vocês. Não esqueçam de avaliar o vídeo e deixar seu like, gente. Isso é tão importante. Também não esqueçam de se inscrever aqui embaixo. Eu peço pra vocês, humildemente, pra vocês fazerem parte aqui da nossa família, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!